E aí galera! Beleza? Estou aqui para um vídeo de Black Ops 3 Mata Matem Equipe Dessa vez eu vou ficar com a faca E com o especialista da Serap Que é o foco de combate Vou vir aqui né Só que eu não vou atacar né Peraí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Diogo Fuja não Puta merda Está de vibrador esse cara hein Matar os parça não fi Pegar outro aqui né Nossa tem dois aqui Peguei um Peguei Fire Break Pega esse louco aqui velho Mata Mata Vem lá Ai Galera deixe seu like aí se vocês gostarem Não se esqueçam de compartilhar E também se inscrever no canal se vocês gostaram do meu canal Ai é só vocês clicarem no meu canal ai Que vai ter Várias vezes de Black Ops 2 e Minecraft né Já fiz até o comando de Minecraft pra correr ai Mata esse diodo Mata Cadê? Mereci morrer mesmo Mata esse diodo Mata Alô Alô? 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 No meu galera Foco pronto Foco de comando tá pronto Mas na minha classe aqui Os porques são rastreador Ahn Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver castreador, aposte alto, solto de propulsão, máscara tática, o outro é sobrecarga e outra coisa, não sei o nome. Que droga. Ah, lancei meu Specialist. Puta. Puta. Ah. Tive que subir ali na escadinha. Ah, e é pós-combustível, sei lá, e sobrecarga, sei lá como é que se promete do trono do toque. Oh, tem uma aqui atrás, seus lindos. Não. Droga. Ixi, está em quarto do motinho. É engraçado quando meus filhos me dizem milagre que ele não está em primeiro. Eita. Eu nem estou olhando para o mini mapa agora que eu não percebi. Tipo, como é que o cara vai jogar COD sem olhar para o mini mapa, né? Mini mapa só ajuda para enfeite, não pensou? Que droga. Só que eu tenho um certo problema, os loucos não aparecem. Eita perra. Está lagando, ué. Filha puta. Eita. Errou a lixo. Matei o louco. Aí. Agora sim eu fiz um... Uma sequência de kills boa. Diga adeus, cara. Ai, diga adeus, cara. Sabia que ia dar merda. A energia do vante é 5%, repara. A energia do vante é 5%, repara. A energia do vante é 5%, repara. É muito ruim. No fim aí eu mostro as minhas cascas, tá galera? Eita. Cadê o outro? Cadê o outro? Boa. É aqui. Tu não vai escapar. Acho que pode matar os meus amigos de graça, é? Idiota. Gira no bundão, gira no meu olhar, parada no teu palco Não posso ficar Boa Vou ajudar ele Onde é que estava esse cara? Que nem o Gabriel, que nem o Gabriel covarde Puta merda, é verdade Que merda Nossa Top de combate pronto Idiota Ah, foi em mim galera Black Ops retornem para a nova missão Não merecia a vitória Galera, eu estou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Se você gostaram, avaliando o seu gostei Compartilhe e se inscreva no meu canal E... Espera um pouquinho Já volto Galera, voltando aqui E agora eu vou mostrar as minhas classes, tá? Aqui é o da faca de combate, tá? Aqui é o da faca de combate, tá? Que eu estava jogando antes Aqui, 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 tá? Aqui é o da faca de combate, beleza? Aqui é a minha classe de... De sniper, né? De locos No meu caso C por balística e de carregadores tendidos Da MP Carregador Estendido Empunhadora Refletora Corónia Bazuca Sobrecarga E oportunista Ok CR Isso é casa rápida Empunhadora Corónia coronha. Fragmentação, bazuca, vante, coque, vante, desculpa, montagem bom, sobrecarga, oportunista e fervoroso. Refletora, cano longo, empenhador e coronha. Bazuca, lital, sobrecarga e oportunista, galera. Então eu vou ficando por aqui, tá galera? Eu não vou estar fazendo curta, não, de novo não, então fui.